e parabéns para mim Oi gente no meu aniversário vim comemorar com essa data tão especial no hotel Fazenda areia que canta aqui meu presente do boy olha ele aí galera vai chegar dá um oizinho é minha primeira vez nesse lugar e eu fiquei tão encantado com a paisagem com a vista e com tanta coisa que tem nesse lugar que eu vou mostrar um pouquinho não aquela coisa de valores e tal mas tudo que tem nessa cidade maravilhosa que fica em Brotas tenho certeza que você vai gostar eu tenho que falar que eu amei amei esse lugar e tenho certeza que você vai gostar nesse vídeo você terá uma outra visão do estado de São Paulo conheça comigo o Cerrado Paulista a capital do ecoturismo no do estado que é a cidade de Brotas eu estou me surpreendendo e você vai conhecer agora uma nascente única no mundo que tem o nome areia que cantou esse espetáculo de lugar vale lembrar que fica dentro do Hotel Fazenda que tem o mesmo nome Hotel Fazenda areia que canta e canta mesmo viu gente a presença acompanha tudo comigo agora e Brotas está a 250 quilômetros da capital paulista se você não mora na zona oeste ou não sei muito provável se mora na zona sul ou na zona leste então você vai gastar um pouco mais de tempo quando a gente chega em Brotas quando você vê a placa mais ou menos até chegar o hotel são três quilômetros os quais vale muito a pena porque a paisagem é um espetáculo mas eu só quero lembrar que muita gente fala na internet que o tempo médio até chegar em Brotas que são de três horas e meia eu digo que é um pouco mais porque a gente precisa respeitar os limites de velocidade e são muitos radares de velocidade no caminho até chegar lá são seis praças de pedágio todas as praças de pedágio aceitam sem parar porém os dois últimos não aceitam crédito e débito é apenas dinheiro então tem que prestar atenção nesse tempo e sem desespero você vai curtir na paisagem e logo logo você chega a gente passou pela credencial pegamos a pulseira na recepção e logo fomos estacionar o carro fizemos o check-in e acompanha agora o nosso vlog day cheguei Oi gente tudo bom olha vai dar uma pata Oi como vai essa força meu Deus vai cometer o celular você tá chegando aí o lugar vai dar uma mordida tá achando que é comida agora aqui é onde a gente vai tomar café se estivermos certo aqui é tudo dentro dessa gente é uma max fazenda gigante e se a gente subir aí não foi o café e a gente pagar mico lá você primeiro deu certo graças a Deus agora eu vou assim que entramos reparei no pé direito que é altíssimo o lugar é bem bem iluminado espaçoso cadeiras e mesas reforçada para todos os pesos para todos os tamanhos e na hora do buffet olha que capricho o buffet muito bem espaçado ninguém fica se batendo em ninguém os funcionários educados e para fazer um resumo já vou contar a experiência do café da manhã do almoço do café da tarde e até mesmo do jantar vai parecer que eu estou fazendo comercial do lugar mas não é eu só quero dizer fazer uma coisa para o buffet desse lugar duas palavras que define capricho e fartura tem de tudo é uma comida clássica brasileira com um pé muito forte na Itália depois eu descobri até que os donos são italianos muitas coisas eu percebi e me contaram que é feito e produzido ali na fazenda mesmo a própria carne os molhos as próprias hortaliças são retiradas ali são hidratadas lavadas coisas cuidadas então não tem que todo aquele procedimento de indústria resfrigeramento então fica tudo muito fresco e os temperos são grande diferencial como tinha muita opção eu fiz até uma gororoba coloquei num prato um pouquinho de todos os molhos com queijo para provar prova os temperos os molhos as geleias que vem laranja que é uma delícia bem particular do lugar e até mesmo tudo que tem alho vale muito a pena a experiência bom eu sou taurino então assim o hotel me cativou pela comida não preciso nem falar mais nada agora vamos seguir com o blog logo depois do café da manhã começamos a nossa trilha que já falei fica dentro da própria fazenda que é tudo isso onde sua vista alcança começamos essa trilha moderada passamos por lindo riacho e seguimos gente a natureza é realmente impressionante depois de alguns minutinhos chegamos a essa placa nascente da areia que canta passamos ali um deck zinho de madeira e de repente quando você olha voa lá lá está esse espetáculo da natureza um presente de deus onde a gente consegue ver literalmente o fundo olha lá isso aqui é uma nascente de um quarto é um espetáculo é um espetáculo gente é um espetáculo eu confesso que fiquei parado alguns minutos admirando olha literalmente é um espelho e até que nosso guia otávio falou se a gente queria tocar na água colocar os pés entrar gente que sensação literalmente parece que eu coloquei os pés dentro de um espelho olha o sol rebate na água e faz isso aqui ó por mais que eu tente gravar store vídeos para o YouTube e tudo mais gente o celular de verdade não não captura a imagem exatamente como é esse lugar é um presente de deus para a natureza e esse lugar literalmente foi catalogado como um lugar único no mundo e fica aqui no Brasil essa nascente foi utilizada há muitos anos para retirada de quartzo que é um material que a gente usa em bijuterias vidros porcelana tem louças tintas esmalte e tanta coisa mais e o próprio espelho né o vidro do nosso celular a tela do relógio de vocês do celular tudo isso ok ele faz um vidro e o outro motivo pode ver ela sendo feita agora praticamente o movimento de surgência da água ela vai jogando os grãos de areia para cima aí deixa ela esférica na gente inteira está nascendo água tem alguns pontos mais mais forte que é onde fica mais visível mas tá nascendo na nossa inteira ok é de 60 e aí ela acaba fazendo um barulho parecido com o da cuica entendeu eu vou mostrar para vocês como que vai fazer para ela cantar ok como todo instrumento você vai afinar ela como você vai fazer isso jogando ela de uma mão para outra ok se ela tiver molhada você vai apertar ela para ela secar mas você vai jogar de uma mão para outra que ela vai afinando quando você achar que ela tiver boa é só você dividir em dois e e por que esse lugar é tão especial conceituada a usp a universidade de são paulo constatou que entre milhares de anos a água passando pelas rochas afinou deixando toda a areia como se fosse mini bolinhas de gude por isso hoje quando nós encostamos a mão na areia ela faz esse som exclusivo parecido com o som da cuica um instrumento muito conhecido aqui no samba e no pagode no Brasil e a gente se arriscou a tocar um pouquinho desse instrumento já que nós somos brasileiro eu fiquei tão emocionado que só de tocar e sentir a textura já fiquei super feliz e depois com muito cuidado e carinho eu fui entrando na nascente para poder sentir um pouco mais fazer aquelas fotos nesse momento tão exclusivo agradecer a Deus por esse lugar e para comemorar o meu ano de vida bom na espiritualidade é considerado que o quartzo significa pureza energia vigor e fertilidade bom eu já me tomei banho direto na fonte para garantir que você pode e você acha que foi só isso não se só tá começando o dia aproximadamente você sabe já foi feito por Deus né conta aí o que que é ali na frente a gente tem o nosso brilho branco o brilho dentro dele tem um é tipo uma seiva que parece uma cera de vela a gente consegue retirar e fazer uma velinha é só colocar o fogo que já tem já aprenda gente de eucalipto de um dia cair na na mata já sabe você pode até fazer um aprendi isso na Amazônia olha só nada como uma bióloga assim que escureceu não quis perder tempo e fui conhecer o centro de Brotas e uma das coisas que me chamou a atenção foi a calçada desse chão conhecida aqui no Brasil é igualzinho desenho de uma cidade chamado cascaz lá em Portugal olha só ver se não parece outra coisa também caminhando por essa rua foi essa casa achei super diferente diferente não eu olhei pensei pensei falei já sei não que que copiaram se inspiraram na praça dos três poderes e porque teve os anos né de ascensão quando Oscar Neymar um do renomado arquiteto brasileiro deixou aí sua influência é muito legal tá vendo que tá sendo copiada aí em outra parte do Brasil e sua opinião parece ou não parece Palácio da Alvorada lá em Brasília eu achei o máximo achei muito parecido e seria ótimo assim essa arquitetura brasileira ser replicado em outras partes do Brasil bonitinha acho que a moda pega as casas no Brasil fica mais bonita e como está isso de carro descendo para a festa da cidade e ganha que você tá fazendo aqui oxe essa hora da noite mulher tirando essa galinha aleatória as pessoas que gostam de tirar fotos vão amar porque a cidade é um charme eu gostei muito da noite porque ela é toda iluminada com essas luzes aéreas gostei muito a meia que é a noite você gostou que dia dá para ver uma cachoeira e tem lá embaixo você acha de dia mais bonito logo depois de apreciar a vista subimos e demos de cara com o festival Brotas que tinha muita coisa como artesanato local muitos muitos doces e olha o o charme desse sorvete americano só quem conhece sabe clima de nostalgia e não existe cassino no Brasil mas sabe a controvérsias porque existe o bingo só para lembrar isso que tá acontecendo não é que Hermes é o festival Brotas que é do finalzinho de Abril até Maio a festa junina acontece assim mas é lá no finalzinho do mês de junho ah e uma dica eu fui de bota e eu achei que eu arrasei por causa da grama da terra e super bem vestido legal ver a cara do povo de Brotas ver como o pessoal é a cor que eu não sei se você tem uma festa né todo mundo bebendo daquele jeito e o dinheiro vai para ela é a terra e a primeira amizade aqui em Brotas foi o que amiga adeira do interior deparado para que você tem 10 reais nisso tá vendo ali com Max pastel gente esses brinquedos estavam loucura disseram que esse passa de mais de 100 km por hora olha a mulher lá em cima lá em cima com as perninhas balançando meu Deus que loucura para os carajosos de todas as idades os preços estavam bem ao alcance financeiro de toda a população média dos brinquedos cada um 10 reais e tinha várias e várias atrações e no meio de tantos brinquedos achei essa preciosidade mas antes agora eu vou largar esse pouquinho aqui segura aqui deixei meu copinho de lado e descobri que na verdade é uma capela é a capela de Santa Cruz que fica em Brotas achei o estilo bem charmoso e dentro tava uma graça o cuidado da igreja da manutenção tá bem bonito mesmo essa igreja tendo mais de 140 anos dá para acreditar e essa não foi a única capela que eu conheci não eu conheci a capela no próprio hotel que nós fomos areia que canta olha que charme ele era totalmente assim uma coisa mais aberta muito legal né dá para até rolar um casamento aqui toda essa religiosidade luso-brasileira vem através de Dona Francisca que fundou aquela primeira capela que a gente viu a capela de Santa Cruz mas o que fez a cidade ficar em expansão foram os anos do café mas depois de tantos anos descobriram tanta beleza natural que a cidade vive totalmente do ecoturismo esse hotel é tão grande que a gente pegou uma bicicleta para poder percorrer todas as áreas da fazenda e aí e aí Se inscreva. Agora eu vou aqui para não dizer que eu não testei todas as piscinas do espaço. Olha! Eu tenho encantado com esse lugar, gente. Olha a vista. Ele parou, apontou aí. O que eu não pôs o pé no mar? O que eu não pôs o pé no mar? O que eu não pôs o pé no mar? O que eu não pôs? Gente, esse lugar, se a pessoa não quer ficar hospedada por questão de tempo ou financeiro, existe o Day Use, que é um novo esquema que muito lugar está aderindo, que você paga para utilizar durante o dia como os hóspedes. E também é uma opção super, super legal. Bem-vinda! Bem-vinda! Pegada, está vendo ali a escadinha italiana, porque os donos são, vieram da Itália. Mas eu tenho que te falar dessa árvore. Olha ela! Gente, surreal! Deixa eu virar para mim. Olha eu! Só um bebê perto dessa árvore. Mas... Gente, olha essa vista! Não sei se vocês conseguem captar esse amarelado do pôr do sol que faz... Olha isso! O tronco dela é largo... Mas, gente, olha como a natureza é uma coisa impressionante. Como Deus é impressionante, né? Está vendo que vai saindo uns veios dela, né? Tipo assim, ela vai crescendo, linda, majestosa, sem se preocupar, e vai caindo uns galhos, né? E aí, o que acontece? Olha, está vendo que os galhos que vão caindo... Ele... Olha lá, vem lá de cima, está caindo... Você acha que é só um cipó? Esse cipó vai criando força... E ao longo do tempo... Olha só! Ele mesmo, natural... Vai criando uma sustentação, ó! Olha como a natureza é! Ela vai criando uma barra de sustentação para o galho dela poder... Ser mais majestosa ainda! Está vendo? Gente, quem quer estudar arquitetura, alguma coisa assim do tipo... Repara na natureza! Linda, né? E a estrutura... E a natureza mostrando para a gente que a estrutura é a base de tudo! Olha essa área de contemplação! Esse hotel Fazenda é mesmo tão grande que tem até uma casa Museu da Fazenda! Você tem noção que essa casa é do século passado? Foi dos anos 1901 aos anos 2000! E nessa casa tem alguns cômodos distribuídos por décadas! Museu da década de 60... Literalmente, olha só! As famosas penteadeiras... Rádio... Aqui na época se dizia... Dois criados de novo... Que agora é mesinha, né? A gente fala mesinha de cabeceira... Guarda-roupas... Aqui... Quarto da década de 40... Com o famoso murinho... Você reparou que a madeira de lei era ostentação desde aquela época? Nos móveis... No chão... No teto... Bom... Falando em móvel... Olha esse cantinho com essa máquina de escrever! Esse aqui é o home office da época! Que legal, né? Mas vamos continuar a nossa andança por Brotas! Tem muita coisa pra ver! Cuidado pra cair! Cuidado atrás! Realmente, o Hotel Fazenda, a areia que encanta, está em uma área muito farta da natureza! Com rios, corredeiras... É realmente um lugar lindo pra se levar e curtir com toda a família! Proporcionando muitas atividades! Mas não é pra menos, porque está nessa cidade que é linda durante o dia! Mas também tem o seu charme à noite! E... A gente foi conhecer um pouquinho o que tem pra fazer na vida noturna! E encontramos esse outro lugar com esse ofuro gigante! Gente, aqui é uma coisa tipo aqueles Instagram do... Tipo, Ucrânia! Influência! É uma coisa bem assim, bem chique! Olha! As boas assim! Mesmo não estando na praia, esse hotel já tem uma pegada um pouco mais praiano! Uma coisa assim, como se fosse um hostel chique! Tinha muitos casais! Muitas pessoas que trabalham como nômade digital! Tem uma pegada assim, mais pra jovem e mais adulto! Menos criança! Porque dá pra beber na área da piscina! Ou simplesmente passar a noite pra continuar viajando e curtindo! E foi isso que a gente fez! Sem contar! Fizemos amizades, conversamos, até porque estava em comemoração do meu aniversário! E depois, fomos pro quarto! Muito delicioso, com uma pegada... Porque tem um ar assim, como se fosse mais praiano! Então, que tem uma vista pra um lindo jardim! Tem piscina, tem rede... É uma pegada super delícia! Mesmo o quarto tendo um conceito mais aberto, que proporciona você ter vista tanto à noite, como durante o dia... Você tem cortinas, você tem porta de vidro, mas elas contêm isso filme... Então, você consegue ter uma privacidade, mas também... Contemplar a vista, tanto durante a noite, como pela manhã! Nada como dias de sol, pra deixar a vista mais bonita, não é mesmo? Aqui nesse lugar... Deu pra descansar, relaxar um pouquinho, curtir o hotel... Gostou? Gostou! Bom, sobre esse hotel eu conto em uma outra hora... Mas... Olha! Super recomendo e também voltarei algumas vezes! Aqui deu pra relaxar um pouquinho, curtir a área verde, escutar o som dos passarinhos... E depois, fomos conhecer o café! Tomamos o café... Olha a vista do meu café da manhã! Com certeza, um dos prazeres da vida é comer! Bom, vale lembrar que eu sou taurino! Mas dizem que taurino gosta de comer e dormir! Eu digo que eu prefiro ficar acordado, pra contemplar toda essa natureza! E ficar acordado e contemplando essa vida verde! A natureza é vida! Se reconectar com a natureza, não tem coisa melhor! Olha já! Com as malas todas aqui pra... Bora! Mas como a vida são ciclos, esse ciclo encerrou! E vamos voltar agora para São Paulo, pra nossa vida! Espero que tenha gostado de ter viajado comigo, comemorado o meu aniversário e até mais! E me siga nas redes sociais! Tchau!